Vamos aí na carta aos hebreus? Abra aí, vamos dar continuidade na nossa exposição do texto aqui. Hebreus capítulo 2, verso 5 ao verso 9 hoje. Irmãos, culto ao Senhor, máxima reverência que possamos ter em tudo, em tudo que nos exige. Então que você mantenha seus filhos acordados, prestando atenção na palavra, porque afinal este é o veículo para a salvação. Nós queremos a salvação dos nossos filhos, não é mamães? Não é papais? Então, ajude os seus filhos, mantendo eles atentos. Eu digo mais, depois pergunte a eles, se eles entenderam alguma coisa. Claro que tudo na sua devida proporção. Hebreus capítulo 2, verso 5 a 9, diz o seguinte, primeira leitura na versão King James. Porque aos anjos ele não sujeitou o mundo futuro, do qual falamos. Mas alguém, em um certo lugar, testificou, dizendo, o que é o homem, para que lhe dê atenção? Ou o filho do homem, para que o visites? Verso 7. Tu fizestes um pouco menor do que os anjos, tu o coroastes de glória e de honra, e o pusestes sobre as obras de tuas mãos. Verso 8. Tu lhe sujeitaste todas as coisas sobre seus pés, para que nisso ele sujeitasse todas as coisas sobre ele. E nada sobrasse que não fosse sujeito a ele. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Verso 9 e último. Porém, vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que, pela graça de Deus, pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Até aqui. Vamos orar? Então, assim como eu disse, irmãos, reverência, temor diante de Deus, da sua palavra, e que possamos entender. Entender a mensagem aqui do nosso Senhor, conforme o livro de Hebreus. Que o Espírito Santo nos conduza, e nos traga esse esclarecimento. E ore por mim também. Ore por aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo, e que agora eles possam receber a fé, mediante a palavra de Deus. Esteja intercedendo nesse momento, amados. Tanto pela sua vida, tanto por aqueles que precisam da salvação. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, nesse momento estamos aqui, diante da sua palavra, a qual já foi lida, ó Senhor. E agora será explanada, e explicada ao seu povo. Que neste momento, Senhor Deus, o Espírito Santo seja atuante, iluminando o nosso entendimento da sua palavra. Que possamos, Deus, entender claramente o que a sua palavra nos comunica a respeito de Cristo Jesus. Que possamos, Deus, receber este alimento para as nossas almas, e que a sua palavra encontre jazida, local, em nossos corações. A sua palavra é o que santifica, purifica. A sua palavra, Deus, é luz para os nossos pés. A sua palavra, Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Sabemos sobre a eficácia, cremos nisso, por isso aqui estamos. E que o Senhor, Deus, envia a fé para aqueles que não creem. Que o Senhor traga a conversão e o arrependimento, porque a sua palavra é eficaz para isso. quanto a esse pregador, que haja clareza, sabedoria que vem do alto, e que eu não fale nada por presunção, nem muito menos para ganhos próprios. Que eu seja totalmente submisso, fiel às Escrituras aqui comunicadas pelo Espírito Santo. Nos ajude, Senhor. Ajude essa amada igreja, e que o Senhor dê o crescimento, a santificação, e a comunhão necessária para cada um de nós. Assim oramos, Pai, agradecidos pela sua palavra, e te pedindo, tudo no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, continuando então aqui a exposição de Hebreus, nós temos um objetivo de deixar bem enfático a teologia bíblica pactual. O autor de Hebreus vai trabalhar muito com esse tema. Ele vai fazer exemplificações, ele vai utilizar nas suas argumentações, como Deus lidou com o povo no Antigo Testamento. Então, uma administração que cessou em Cristo. E isso ele vai deixar muito bem claro. Vocês viram no capítulo 1, quanto que ele citou os salmos. Ele fez a utilização dos salmos, por quê? Porque o saltério é algo de conhecimento do judeu. Eles cantavam nas sinagogas, assim como cantamos salmos aqui. Então, isso era habitual para a vida de um povo hebreu. E para dar um endosso, uma ênfase maior na teologia bíblica pactual, nada melhor do que falar da tipologia, das sombras, daquilo que apontava para Cristo. E é justamente isso que o autor de Hebreus está fazendo. Ele está pegando o Antigo Testamento e exemplificando em Cristo, na prática, quem ele é. E hoje não vai ser diferente. O autor, na semana passada, no início do capítulo 2, a qual foi pregado aqui do verso 1 ao 4, estão lembrados? Foi uma exortação. E o autor de Hebreus, ele sempre vai mesclar ensino com exortação, com ensinos práticos. E no capítulo 2, ele nos exortou a quê? A não desprezar a palavra de Deus. O Evangelho. Ele ainda citou, se o povo antigo não deixou de ser punido, quem dirá nós que recebemos tão grande mensagem da salvação? Então, amados, isso ele disse no verso 1. E devido à sua superioridade, porque foi algo bem enfatizado no capítulo 1, a comparação entre Jesus e os anjos, e por que ele usou os anjos? Porque os anjos têm uma representatividade muito grande no Antigo Testamento. A cultura judaica prezava muito pelos anjos. Inclusive, tinha uma tradição onde eles criam que os próprios anjos entregaram a lei a Moisés, no Monte Sinai. Então, o povo judeu olhava para os anjos como seres superiores. e isso foi o ensejo, foi a oportunidade do autor de Hebreus de fazer uma comparação entre Cristo e esses ditos anjos. E ficou muito claro que Cristo é infinitamente superior aos anjos. E ele continua hoje, nessa sessão, citando anjos. Por quê? Não podemos esquecer que ele está escrevendo a um público-alvo, que é os hebreus, os judeus. escreve aqui, amados, dentre os seus ensinos e dentre as suas exortações, que é coisa terrível se desviar do Deus vivo. Por exemplo, olha o capítulo 3, verso 12, onde ele diz, acutelaivos, outra exortação, que nunca age em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, que se aparte do Deus vivo. tá? Então, nunca haja qualquer um de vós um coração mau e incrédulo. O local onde estamos, irmãos, é para aqueles que estão crentes em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Ele ainda escreve que é terrível, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Se você for um pouco mais pra frente, no capítulo 10, verso 31, ele oferece também essa exortação. Veja, por exemplo, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. E o autor vem sempre trabalhando desta forma, exortando e ensinando. No capítulo 12, ele vai dizer no verso 29, pois nosso Deus é fogo consumidor. Então, as exortações aqui são sérias, irmãos, para este povo. e os seus ensinos, porque ele é tão fogo consumidor quanto Deus. A salvação anunciada pelo Senhor é muito maior do que a lei de Deus. E isso ficou claro. Que foi anunciado aos israelitas. Vamos recordar, verso 3, do capítulo 2, como escaparemos nós, ele diz, se negligenciarmos tão grande salvação. Ou seja, não dando ouvido para a palavra. A qual, a princípio, começou a ser proclamada pelo Senhor. E foi-nos confirmada por aqueles que o ouviram. Ou seja, os apóstolos. se você for no capítulo 1, ele falou a mesma coisa. Olha como ele tem um foco no evangelho. No verso 2, ele diz, verso 1 e 2, Deus, que várias vezes, de diversas maneiras, falou aos pais pelos profetas. Então, ele cita o Antigo Testamento. Porém, no verso 2, é o que ele fala, falou-nos nesses últimos dias pelo seu filho. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Então, a superioridade de Cristo está aqui contida e a sua mensagem. Amados, o contraste continua, porque o objetivo do autor é destacar Cristo, é trazer essa mensagem do evangelho para um povo arraigado, preso aos costumes judaicos. Então, ele precisa enfatizar que nesta nova aliança administrada pelo corpo, pelo sangue de Cristo, através da plenitude dos tempos, que ela é superior. E é ela, sempre foi por ela que todos foram salvos. O Antigo Testamento aguardava. João, capítulo 8, 56, Abraão se alegrou, exultou quando viu o dia do Senhor. Por quê? Porque era esse momento que marcaria a plenitude dos tempos na humanidade. A salvação para todo aquele que crê. Então, ele precisa trazer essa mensagem estabelecendo contrastes. Depois de inserir uma palavra de exortação e admoestação no capítulo 2, como vimos, o escritor continua o tema apresentando a superioridade do filho, conforme no capítulo 1. Ele continua colocando os anjos como criaturas sujeitas ao seu Criador e, amados, ele também deseja trazer que os anjos, nos dizer que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir os crentes que herdarão a salvação. E o mundo por vir, que vai ser citado aqui, não serão os anjos que reinarão, mas o filho reinará. Então vamos observar do verso 5 ao 9, a partir de agora na versão João Ferreira de Almeida, como que o autor elabora esse contraste e como nós hoje podemos estar cada vez mais convictos da nossa fé e crentes em Jesus Cristo na sua superioridade e na sua mensagem que salva todo aquele que realmente crer nele. O verso 5, o autor vai dizer o seguinte, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Se vocês lembrarem o último verso, você vai perceber que ele disse, Deus também lhes foi por testemunha com sinais maravilhas e com diversos milagres e dons do Espírito Santo de acordo com a sua própria vontade. Ou seja, ele estava enfatizando que a mensagem que o Senhor pregou no verso 3, ela foi confirmada pelos apóstolos. De que forma? Através dos milagres. Aqui nós vimos as características do cessacionismo. Não tem mais aquela questão de poder confirmar a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque a mediação dos apóstolos, o anúncio para a igreja primitiva já foi concluído. E todo o Novo Testamento já foi fechado e confirmado pelos apóstolos. comissionados pelo próprio Cristo. E agora ele fala voltando à superioridade de Cristo. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. E quando ele diz isso, o escritor comprova uma vez mais fazendo uso do argumento que Cristo deve ser obedecido. Afinal, ele diz porque não foi aos anjos. Então, nesta negativa nós somos direcionados a quem? A quem é superior aos anjos. Lembrando que o povo judeu tinha uma cultura que prezava muito por esses seres celestiais. Então, ele usa isso. O endosso do autor é justamente enfatizar Cristo. Então, ele vem de uma forma negativa porque não foi aos anjos. A pergunta que se faz então é foi a quem? Se não foi aos anjos foi a quem? Então, amados, é Cristo que deve ser obedecido e não os anjos e não a lei conforme eles achavam que foi mediante os anjos entregue. Porque o Pai, amados, conferiu a soberania o mundo inteiro a honra da qual os anjos são totalmente destituídos. Ele colocou em quem o Pai? No Filho. Ele outorgou a Cristo toda a supremacia. Cantamos isso. A supremacia é diferente da soberania. Vocês sabiam disso? O atributo de Deus da supremacia é o que faz detentor de todas as coisas e sim ele ser soberano sobre aquilo que é dele. A soberania é o exercício daquilo que ele tem e que ele tem domínio. Então, amados, quando nós olhamos para Cristo, foi a ele que Deus entregou toda a supremacia de todas as coisas criadas e não aos anjos. E é isso que ele está destacando aqui. Honra essa da qual os anjos são destituídos e daí se segue que nenhum impedimento angelical deve estorvar a pré-eminência de Cristo. Então, uma coisa que você deve entender nesses primeiros capítulos de Hebreus, você percebe que o autor está utilizando muita linguagem de anjos. Então, nos seus estudos, o que você precisa se voltar? Por que ele utiliza anjos? É como eu estou falando para os irmãos. Os anjos, eles foram responsáveis, segundo o costume judeu, por terem entregue a lei no monte Sinai. A lei tem que representatividade para o povo judeu? O meio de vida. Tanto que os judaizantes, que eram os judeus prosélitos, eles falavam o quê? Não, tem que crer em Cristo, mas, porém, tem que continuar observando as minúcias da lei. Circuncisão, dias, meses e anos. Porque eles achavam que a lei tinha um teor salvífico. E o autor de Hebreus, ele quer pôr um fim nisso. Ele quer realmente trazer o povo para a pré-eminência de Cristo como o único e suficiente Salvador. E demonstrar também a fragilidade da lei quanto à salvação. Por isso que ele cita muitos anjos. E ele continua, porque não foi aos anjos. Ele estabelece, então, uma negativa que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Uma pergunta excelente ao texto é que mundo futuro é esse que ele está citando? Quando pensamos no mundo por vir, talvez a sua versão esteja o mundo por vir, imaginamos o retorno de Jesus e a restauração da Terra. Correto? Não é isso que imaginamos? O autor de Hebreus, no entanto, olha para a salvação dos crentes, irmãos. a salvação que os crentes receberão como consequência também herdar, ser herdeiros com Cristo, herdar este mundo por vir. E torna a parte, né, da era messiânica na qual Jesus reina supremo. Essa era começou, amados, isso que muitas pessoas não entendem, tá? Quando foi que Cristo começou a reinar? quando foi que Cristo realmente recebeu do Pai essa supremacia? É isso que as pessoas não entendem. A sua forma humilhada, quando ele se sujeitou a vir à Terra para pagar o preço por nós, ou seja, cumprir todo o plano redentivo do Pai, na sua exaltação, ou seja, quando ele ressuscitou, mostrando assim poder sobre a morte, o que aconteceu depois da ressurreição? Ele foi exaltado. E as Escrituras dizem que ele está à destra do Pai governando como rei. Então, o seu reinado já iniciou, irmãos. Jesus já reina. Então, as pessoas ficam presas a um período milenar que ainda virá. Não, irmãos. isso já começou. Isso já está acontecendo. Ou ele não reina? Ele não está com o seu cetro de equidade. Ele já não está movendo, como disse o próprio autor de Hebreus, no verso 3, capítulo 1, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. O que é isso? Governo? Soberania? E ele está falando aqui não de um templo, de um tempo regresso. Ele está falando sobre um período após a plenitude dos tempos. Por quê? Falou-nos nesses últimos dias por seu filho, estado humilhado, quando ele esteve aqui anunciando o evangelho para todo o povo. E ele morreu e foi exaltado. Aí ele diz, o qual sendo o resplendor da glória do pai e a imagem expressa de sua pessoa e sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então ele faz um resumão do que Cristo faz e já fez. Ele cita a plenitude dos tempos e também aquilo que ele ainda está exercendo. Então, amados, a era por vir não diminui Cristo, não tira o seu reinado. e devemos entender que o autor tem em mente é justamente falar que Cristo está reinando e ainda está recolhendo seus eleitos na terra. Essa era, amados, começou quando Jesus tomou seu assento à mão direita da majestade no céu, como vimos aqui no verso 3 do capítulo 1. E a isso que o autor se refere quando diz acerca do qual estamos falando. Não é assim que ele encerra o verso? De que falamos. Então, perceba, já desfrutamos deste reinado. Já, certamente, estamos com ele neste reinado. Porque o que nos liga a ele é o que é o Espírito Santo a qual ele nos deu. O Espírito do Filho como assim também do Pai. No entanto, o autor sugere que a era por vir já foi estabelecida pela entronização de Cristo à direita de Deus. Seus benefícios são sentidos por crentes com antecedência. Veja, por exemplo, o verso 4, né? E verso 6, verso 4 do capítulo 2, onde diz Deus também lhes foi por testemunha com sinais maravilhos e diversos milagres. O que é isso? é o próprio quem deu esse sinal, quem deu esses milagres aos apóstolos? O próprio Cristo. Aí você vai no capítulo 6, verso 4 a 6, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se fizeram participantes do Espírito Santo. E quem concede o Espírito Santo, irmãos? e provaram a boa palavra de Deus, olha só, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir. Ou seja, é algo que já está em vigor. É um reinado, é usupruir de algo que esse rei já nos favorece, nos oferece. Tá? Então eu queria, e não tenho preocupação em fazer isso, de tirar da sua mente essa questão que o milênio é literal. Estaremos durante mil anos com Cristo. Nós temos alguns embasamentos bíblicos que favorecem de que esse reinado já está instituído e de que ele já está reinando e de que nós já participamos com ele deste reinado. Então precisamos entender as coisas. Por que que o escritor, uma pergunta que eu deixei aqui para nós, por que que o escritor, o autor aos hebreus ensina que o mundo por vir não estará sujeito aos anjos? Por que que ele fala isso neste verso? O autor e os leitores originais, percebam, eles estavam acostumados a ler o Antigo Testamento na tradução grega, conforme a septuaginta. A tradução grega que eles tinham tinha um texto em Deuteronômio 32, verso 8, que o Vitor vai projetar aqui, e se apoia em um outro texto no hebraico também, que foi descoberto em Cunhã. O texto da septuaginta que eles tinham em mãos dizia o seguinte, segundo o número dos anjos de Deus, esse trecho está contido em Deuteronômio 32, 8, conforme esses originais que eles tinham em mãos. Percebam, quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Na versão que eles tinham, amados, segundo os estudiosos, diz o seguinte, segundo o número, o número dos anjos de Deus. Está percebendo por que que o autor tem um foco em anjos? É justamente isso, irmãos, porque ele quer trazer a supremacia, preeminência para Cristo, mas muito devido ao que eles tinham, irmãos, o que eles faziam. E aqui fica claro, segundo esses textos, segundo o próprio em tela aqui de Hebreus, a humilhação e a exaltação do filho. tendo firmado que a mensagem do filho se refere a salvação, porque ele disse como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Então está claro que quando ele se refere a mensagem do filho, ele está falando de salvação. O autor passa a explicar como foi alcançada a salvação. Esse é o foco dele. E o que isso significa para nós? O tema da entronização de Cristo, o seu domínio celeste é levantado novamente e mostra por que o filho por um tempo tinha que ser menor que os anjos. Coisa que ele vai começar a dizer. Antes de ser coroado com glória e honra. Coisa esta que contrasta o divino para a criatura. Ou seja, anjos. Porque anjo nenhum toma forma de homem. Foi o próprio Deus. Foi Cristo que tomou a forma de homem. Perceba comigo, irmãos. O autor de Hebreus, no capítulo 1, ele colocou Cristo onde ele deve estar. Correto? No início do capítulo 2, ele falou sobre a importância da mensagem que ele está nele. Correto? Agora, ele tem que explicar o que é essa mensagem. Por que que Cristo teve que se fazer menor do que os anjos? E nós vamos entender isso. O autor de Hebreus, irmãos, por que se torna difícil o entendimento de Hebreus? Porque ele faz muita citação do Antigo Testamento. E toda vez que você perceber dois pontinhos nas escrituras, por isso está escrito, porque assim diz dois pontos, você deve parar a leitura. e você deve pensar, o que que ele está citando? É da onde? Isso. Pode ser de um livro apócrifo, mas autor de Hebreus, ele vai citar principalmente Salmos. Salmos e alguns trechos de Deuteronômio, alguns textos da Lei Mosaica, o Pentateuco. Verso 6 ele diz, mas em certo lugar testificou alguém dizendo dois pontos. Aqui começa. Aqui começa. que é o homem que é o homem para que dele te lembres. Ou o filho do homem para que o visites. Então ele fez uma citação. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo dois pontos. Então aqui ele vai elaborar uma linha de raciocínio com base na exegese no entendimento do Antigo Testamento. Ou seja, você tem que fazer a leitura de Hebreus em paralelo com o Antigo Testamento. E fazendo a exegese dos dois textos. Tanto no hebraico quanto no grego. Então é uma leitura dificílima. É algo para se compreender que exige tempo e atenção. atenção. O verso 5, irmãos, de uma forma negativa, ele faz o leitor perguntar quem o mundo por vir estará sujeito. A quem? Correto? O que ele disse lá no 5? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. Então ele traz a atenção dos leitores a pensar então a quem está sujeito. Correto? O autor quer responder isso e ele vai começar agora. Ele quer responder deixando que a escritura fale. Ele não quer elaborar novos argumentos. Ele quer utilizar a própria Bíblia. Ele utiliza de um princípio da sola escritura. Então veja, a Bíblia interpretando Bíblia. Ele utilizando a própria Bíblia para explicar aquilo que a Bíblia diz. Isso é um princípio chave para toda hermenêutica que venhamos a fazer. Todo entendimento. No entanto, em vez de meramente introduzir uma citação de Salmos, ele escreve, porém, existe um lugar onde alguém testifica. O que que ele está citando aqui depois dos dois pontos? Que é o homem para que dele se lembre? Ou o filho do homem para que o visites? Ele está citando aqui Salmos capítulo, Salmo 8. O Salmo número 8 é que ele está citando. já pode deixar ele aqui. E essa é a resposta para aquilo que ele disse no verso 5 sobre o mundo por vir, que não está sujeito a anjos, mas no verso 5 ele identificou para quem que estará sujeito? Deixou? Sim? Cadê Jesus aqui? No verso 5 ele não deixou, irmãos. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. no verso 5 ele não deixou claro a quem que está sujeito o mundo por vir. Por quê? Porque ele quer elaborar a resposta. E no verso 6 ele vai começar fazendo isso. Utilizando o Salmo 8. E ele não revela por ignorância, porque ele não sabe. Pois como um excelente teólogo, seja quem for o autor de Hebreus, é um excelente teólogo. Excelente. o autor de Hebreus, irmãos, se você parasse para raciocinar conforme como ele elabora sua argumentação, utilizando o Antigo Testamento, fazendo uma exegese, uma hermenêutica com primazia, você vai chegar à conclusão de quem escreveu isso aqui. É um exímio, um excelente teólogo. Ele conseguiu pegar os Salmos e identificar aonde ali se remetia a Cristo ou não. uma inspiração do Espírito Santo fora de sério. Assim como todas as outras, claro. Mas o trabalho que ele desenvolveu, que ele elaborou aqui neste livro, é de uma riqueza, irmãos. Absurda. Absurda. Então, por que ele não oferece a resposta? Amados, como um bom teólogo, ele conhece completamente as Escrituras. E ele não quer chamar atenção para o lugar onde a citação foi extraída ou para Davi. Por isso que ele não identifica da onde que falou. Ele apenas cita. Porque ele queria trazer o sentido da citação. E não quem escreveu aquela citação e nem muito menos o local. Mas sim o sentido. Amados, Salmo 8, ele cita, mas para o conteúdo, ele quer trazer a atenção dos ouvintes, dos leitores, o conteúdo e o significado da citação. Para o autor, a palavra de Deus é central. Vamos ler agora o Salmo 8. Na verdade, ele utiliza do verso 4 ao verso 6. Tá bom? Então pode ir passando aí, vim. Aqui. Verso 4 ao verso 6. Vê se não está igual aí. Perú, que é o homem para que com ele te importes. E o filho do homem para que com ele te preocupes. Tudo tu fizestes, perdão, um pouco menor que os seres celestiais e o coroastes de glória e de honra. Tu fizestes dominar as obras das tuas mãos sobre os seus pés tudo puseste. Tá? Vai até aqui. Aí aqui pode continuar. Aí ele começa a citar, né? Exemplificar a criação. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens. Isso aqui é muito importante. Eu já vou deixar essa pergunta sobre o texto. Tá? Por que, amados? Porque eu vou deixar essa pergunta. Porque o texto ali vai trazer uma mensagem ambígua deste Salmo. você pode tanto encarar aquilo como Cristo como o próprio homem na criação de Gênesis. Tá? Porque ao homem foi dado todo esse governo. Deus colocou o homem como o epítome, a epítome da criação, ou seja, o ponto mais alto. E o que ele disse lá em Gênesis? Governe sobre tudo. Pergunto pra você, Adão, ele conseguia passar a mão no leão? era domesticado? Um leão? Tudo, ele dominava tudo. Um urso, um elefante? Pergunta. A pergunta que eu vou deixar pra vocês. Depois da queda, isso é possível? Então, marque isso na sua cabeça. Tá? Porque tem uma interpretação ambígua nesse texto. Tá? E isso que você precisa frisar. Mas aqui está relatando e você precisa fixar. Se ele disse, falta um pouquinho, tu fizestes dominar as obras de tuas mãos sobre os seus pés, tudo puseres. Pode passar. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens. Aqui ele está falando sobre o estado de perfeição do homem. Quando o homem tem condições de governar plenamente. Coisa que atualmente nós sabemos que não é. No máximo que eu tenho em casa lá, é um gato desse comandinho assim, e às vezes ele não obedece. Então é um homem na sua perfeição. Então vamos lá. Em primeiro lugar devemos examinar o salmo que o escritor cita. Visto que aparentemente ele não se aplica a Cristo com propriedade, aparentemente, e Davi que é o autor deste salmo, está ali enumerando as bênçãos que Deus derrama sobre a raça humana. após considerar o poder de Deus nos céus e nas estrelas, os primeiros versos você vai ver isso no salmo 8, ele se dirige a quem? Ao homem. e em quem a maravilhosa generosidade divina particularmente se sobressai. Ele não está, pois, falando apenas de um homem e sim da humanidade, na sua perfeição. No verso 4, deixa no verso 4 aqui, Vitor. Embora esse fato não seja mencionado no salmo, sabemos que por causa da queda de Adão, a condição do homem foi mudada. Ele tornou-se mortal. E Davi não menciona a mortalidade do homem, mas simplesmente escreve sobre a aparente insignificância do homem. Indiretamente, quando ele faz essa pergunta retórica, que é o homem para que com ele se importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? você tem que entender que Davi está escrevendo isso para trazer à tona a insignificância do homem. Indiretamente, ele está falando o quê? A imperfeição que está em nós. Mas, espera aí, não é o homem estado perfeito? Então, é aí que as coisas começam a criar corpo. Davi quer falar sobre o homem no seu estado que ele é imperfeito, na sua insignificância, porém, se remetendo ao quê? A um estado de perfeição. E é aí que eu começo a pensar, quem é que nos aperfeiçoa? Que mundo por vir é esse? Aonde teremos condições plenas de governar? Através da herança que teremos em Cristo Jesus. Então, o Salmo 8, amados, ele é profundo. Tá? E o autor de Hebreus vai utilizar justamente ele. Então, sabemos que houve perdas nesse domínio do homem. Uma vez revisitando a insignificância do homem, é evidente que a bênção de Deus não nos pertence até que o direito perdido em Adão nos seja restaurado por quem? Por Cristo. Então, amados, nesse sentido que Paulo ensina que a natureza geme, a saber que Cristo foi destinado pelo Pai a ser o herdeiro de todas as coisas. Isso é o que ele disse no verso 2. Olha o que ele disse no verso 2, o autor de Hebreus. Capítulo 1, verso 2. Falou-lhes nesses últimos dias pelo seu filho a quem constituiu herdeiro. Por que herdeiro? Ele não é o próprio criador? Mas por que herdeiro? Herdeiro, irmãos, quando recebermos por ele, das mãos dele, toda a criação renovada, refeita, sem corrupção, sem pecado. Por isso que ele é o herdeiro, porque Deus deu toda a criação para que ele resgate. Paulo diz isso em Romanos 8, verso 17 a 23. Presta atenção. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros com quem? Através de quem? Cristo. herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso que ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele é a representação do homem no seu ápice, no estado glorificado, ele é o primeiro entre os homens, primogênito. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, ou seja, sofremos angústia, para que ele nos resgate logo. Para que também participemos da sua glória. Considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Está enxergando aqui o mundo por vir que não foi sujeito a homens? A anjos? Perdão. A natureza criada aguarda, talvez a sua versão traga gêmeo, com grande expectativa, com grande expectação do quê? Por que que a natureza geme? Gêmeo é ser renovada, restaurada, irmãos. Que os filhos de Deus sejam revelados. De que forma? Glorificada. Pois ela foi submetida, olha aqui, a inutilidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência. O que que trouxe inutilidade e decadência para a criação? Pecado. Em que se encontra recebendo a gloriosa, olha só, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Perceba que ele fala filhos de Deus. Porque somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, a nossa herança está nessa governabilidade juntamente com Cristo de toda a criação, mas tudo inaugurado por ele. Verso 22. Sabemos que toda a natureza criada gêmea até agora comem dores de parto. Verso 23 e último. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. Gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. A redenção do nosso corpo. É como aquele servo que aguarda um grande dia para ter a sua audiência com o rei. Nós, salvos em Cristo, esperamos com grande expectativa esse dia. Por isso que cantamos Maranata, meu Jesus. porque queremos nos ver livres desse corpo de morte e não só nós, mas como toda a criação. Um único herdeiro, um único primogênito. E assim, ao designar toda a herança a um só herdeiro, ele exclui todos os demais como estranhos. E isso ele faz com justiça. Ele exclui os herdeiros anjos, ele exclui os herdeiros que a si próprio se dizem herdeiros, ele exclui todos, porque o rei é ele. E o rei governa com quem ele deseja. Cristo, porém, por meio de quem fomos adotados na família de Deus, nos inclui igualmente na comunhão desse direito, para que assim desfrutemos do mundo inteiro mediante a bênção de Deus. Esses são os tesouros escondidos em Cristo, irmãos. Essas são as coisas que aguardamos nele. esse é o sentido do mundo por vir do verso 5. Entendeu por que ele citou o Salmo 8? Para explicar isso. Trazendo a imagem do homem na sua inutilidade, porque ele fala, não fala? O que é o homem para que com ele te lembres? Te lembre do homem. Ou o filho do homem para que o visites? Ele quer destacar a inutilidade do homem através do Salmo, assim como Davi. esse é o sentido do mundo por vir, não há dúvida, pois que devemos olhar para ele, sempre que se faz menção da primazia do homem sobre todas as coisas. Aí a pergunta é, Gênesis aponta para quem? Gênesis, Adão, aponta para quem? O que que Adão é? representante de toda humanidade e Cristo é o que? Representante dos eleitos, pacto da graça. É isso que o autor tem em mente, irmãos, porque o Salmo falou sobre toda a primazia da criação, ele se remeteu a Gênesis, ele se remeteu a criação e o homem, qual a função do homem naquilo? E quando eu penso em Gênesis e no que o homem foi criado para governar tudo que Deus fez muito bom e isso foi perdido, eu vou pensar no que? Na semente da mulher, no proto-evangelho, naquilo que resgataria tudo que foi perdido, Adão foi feito para morrer? Não, Adão não foi feito para morrer, e quem que nos oferece vida eterna? O segundo Adão, conforme Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, não é isso que Paulo disse? Cristo é o segundo Adão, e é isso que o, você percebe que o autor está fazendo, ele está conduzindo o pensamento dos leitores, ou dos seus ouvintes também, para Cristo, através do que? Do Salmo 8, que cita a criação e a insignificância do homem, isso me traz a memória, irmão, a atenção é desperta, para pensar que a doutrina da depravação do homem, da queda, era um assunto conhecido entre os judeus, porque se Davi cita diversas vezes, o Antigo Testamento cita isso, fui concebido em pecado, Salmo 8, o autor de Hebreus utiliza essa insignificância do homem, é porque para os judeus isso era um fator comum, o que? O estado da queda do homem, verso 7, os irmãos estão conseguindo entender? Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? Então vamos lá, irmãos, verso 7, tu fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos, volta lá no Salmo 8, a partir do 4, passa, o que está escrito aí? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e os coroastes de glória e de honra, o que ele está falando aqui? Claro que dependendo das traduções vai estar um pouquinho diferente, tu fizeste um pouco menor do que os anjos de glória e de honra o coroaste e constituíste sobre as obras de tuas mãos, ele continua a citar o Salmo, vamos entender? Quando ele disse, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, as palavras tu o fizeste um pouco menor, na verdade indicam que Deus rebaixou o homem de uma posição mais alta para uma posição mais baixa. O que você tem que entender nesse verso é, no estado de inocência, Adão e Eva, eles eram inferiores aos anjos? Não. Por que não? Porque Deus não deu governo de nada para anjos. Anjos, ficou muito bem claro no capítulo 1, que eles servem a nós, correto? São ministradores. Ao homem, no seu estado reto, o que ele fez? Ele deu tudo o que ele criou aqui na terra, na mão do homem. Coisa que ele não fez com os anjos. Então, no nosso estado de glória, que será o resgate de tudo aquilo que está no Éder, o que os anjos vão fazer? Vão ser superiores a nós? Espíritos ministradores, eles continuam a servir a nós. Então, amados, aqui tem esse sentido. Quando ele fala tu fizestes um pouco menor do que os anjos, indiretamente ele está se referindo a um estado de queda. Quando a gente perdeu essa condição de dominar. Dominamos ainda? Sim. Mas perfeitamente como era? Não, então estamos em um estado menor do que os anjos. O homem participava, por exemplo, da imortalidade assim como os anjos. Até o quê? A sua queda com o pecado. Entenderam? Então, nós éramos imortais assim como os anjos. Depois da queda? Não mais. Inferiores. Por ocasião da ressurreição, o homem novamente será igual aos anjos. Ele será imortal. E até mesmo superior. E o que o Salmo diz aqui, fizestes por um pouco. Vem do grego braxos. Não analisando o Salmo no hebraico, mas as palavras aqui do autor de Hebreus. E você vai ver que está um pouco diferente. Esse braxos por um pouco de tempo, por um pouco, significa tempo, denotando um curto espaço. A frase por um pouco parece referir-se ao tempo, significando um pouco, um período transitório. E denota também a humilhação oriunda. Por isso que eu falei que é ambíguo o Salmo 8. Porque denota a humilhação também oriunda do esvaziamento de Cristo. E restringe sua glória ao dia da ressurreição. enquanto Davi estendeu a toda a vida do homem em geral, no Salmo 8. Vocês estão entendendo? Por quê? Por um pouco período, por um período limitado, Cristo também teve a forma humana igual a nossa. Sujeito a fraquezas, a morte, a doenças, porque ele teve fome. Então, ou seja, ele foi feito um pouco abaixo dos anjos também na sua forma humana, assim como nós. Esse é o estado de humilhação de Cristo. Então, você pode entender também o verso 7 ou Salmo 8, verso 5, também se remetendo a Cristo no seu estado de humilhação. Tá? E de glória e de honra o coroaste. Isso se refere a qual período? Qual estágio? Quando? Que Cristo ou o homem será coroado com honra e glória. Então, vocês percebem que são períodos distintos que o autor está trabalhando? Estado de queda, estado de glória, assim como Cristo estado humilhado e estado exaltado. É isso que o autor de Hebreus está fazendo. Cristologia pura, irmãos. Cristologia pura. Essa interpretação significa que por um pouco, por um pouco, o homem é colocado num nível mais baixo que os anjos. E isso indica que os anjos são superiores ao homem e que receberam autoridade para governar? Não. Eles não receberam isso. Em nenhum lugar na Escritura lemos que Deus honrou os anjos de maneira ou de forma igual como ele honrou aos homens. Tá? É como se Davi dissesse, Senhor, tu tens elevado o homem a tal dignidade, tá? Com base no Salmo, que este difere muito pouco da honra divina ou angelical. Já que ele foi conferida autoridade sobre o mundo inteiro. Resumir aqui o Salmo 8. Vou repetir. Tá? É como se Davi dissesse, Senhor, tu tens elevado o homem a tal dignidade, que este difere muito pouco da honra divina ou angelical, que já lhe foi conferida autoridade ao homem sobre o mundo inteiro. Tá? Não podemos mudar o foco do autor, amados. Ao falar sobre a glória do homem no Salmo, ele nos chama a atenção para a humilhação de Cristo. Porque pela mesma forma que depois desse estágio humilhado, Deus o exaltou. Assim será o homem, o crente, aqueles que estão em Cristo, humilhados e passando por esse período, como lemos lá em Romanos 8, seremos exaltados com Cristo na forma glorificada. E ele continua no verso e constituíste sobre as obras de tuas mãos ou sobre o escabelo dos seus pés. Tá? Constituíste, vem do grego katisteme, que significa colocar alguém sobre algo, encarregá-lo de alguma coisa. Então, amados, tanto o homem foi encarregado por Deus de governar, tanto Cristo na sua forma humana foi encarregado de levar a cabo o pacto da redenção e da graça, substancialmente. o autor de Hebreus é quase um Agostinho de pensamento, de argumentação. Por isso que eu vejo que os irmãos estão meio assim assustados, porque realmente é um texto que tem uma interpretação ambígua e ao mesmo tempo ele quer trazer a nossa atenção para Cristo falando do homem. Então é difícil. mas se o irmão prestar atenção no que ele já vem elaborando, por isso que eu disse, a sua constância, amados, escute quinta-feira, se você não tiver a constância, você não vai entender nada. Está entendendo? Você não vai entender nada. Porque tudo que ele está falando vem na continuidade do que ele já disse. Está no capítulo 1, no início do capítulo 2. Verso 8 Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vamos lá. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos teus pés. Ainda com o salmo 8 em mente, ele fala do reinado do homem sobre a criação de Deus. E quando o homem recebeu o governo sobre tudo que Deus tinha feito. Gênesis 1, verso 28. Nada, veja só, nada foi deixado de fora do controle do homem. O homem, no seu estado perfeito, ele governou sobre tudo, meu irmão. Tudo. Tudo que o pai criou, ele tinha governo. Ele foi colocado no pináculo da criação. Pois Deus não deixou nada que não estivesse sujeito a ele. Assim era o homem antes da queda no pecado. Alguns teólogos, professores, vão dizer que o estudo de antropologia, o que é o estudo da antropologia, irmãos? Estudo do? Homem. vai levar nós a quem? A Deus. Automaticamente, àquele que se fez carne, a Cristo. Nós, se você analisar, somos também, na criação, uma tipologia de Cristo. Tanto na sua governabilidade, no seu período, naquilo que ele resgatará, que nós tínhamos, em Adão, reto, tanto, irmãos, quanto sendo o pináculo da criação. O Salmo 8 nos traz esse sentido duplo. Ao olhar para o homem, olhamos para Cristo. Essa é a ótica, esse é o óculos que você tem que pôr para ler o Salmo 8. Olhando para o homem, eu olho para Cristo. E o que seria o homem sem Cristo? Cristo é o mediador de quem? dos homens. Então, é importante você estudar a constituição do homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Demais. Muito. Porque é com base nisso aqui, você consegue enxergar a antropologia nesse texto aqui também? Ele citando o homem e se remetendo a Cristo. Amados, por isso que ele utiliza, nesse versículo em particular, o escritor pensa em Cristo ou no homem? É possível que o autor quisesse dizer Deus colocou tudo sobre Cristo, embora no presente não vejamos tudo sujeito a Cristo, como está no verso. E de modo contrário, algumas traduções desse texto mostram que a ênfase deveria estar no homem. Eles dizem, mas de fato ainda não vemos todas as coisas em sujeição do homem. como eu disse no início, dá para passar a mão na cabeça de um leão? Vai lá, na África, lá e tenta. Então, ou seja, você não tem governo sobre ele. Então, o verso 8, quando ele diz que não vemos todas as coisas sujeitas ainda, cabe tanto para o homem, correto? Quanto para Cristo. Por que? Não vemos. Porque o mal ainda impera? Satanás ainda está solto por aí? Governando? Então, nós vemos essa referência, irmãos. Primeira referência ao homem, depois a Cristo. Por causa da expressão do filho do homem, do verso 6, e da aparente similaridade entre a citação do Salmo 110, verso 1, lá no verso 13 do capítulo 1, o estrado para os teus pés, e da última linha da citação do Salmo 8, verso 6, ao que está em tela aqui agora, e colocou todas as coisas sobre os teus pés, é possível interpretar isso messianicamente. No entanto, é preferível interpretar a citação do Salmo como se referindo primeiro ao homem, depois para Cristo. Tá bom? Ambíguo. Paulo fez isso com o Salmo 8, sabiam? Ele cita o Salmo 8 também. 1 Coríntios 15, verso 27. Olha o que ele diz. Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Isso aqui é citação de quem? Da onde? Qual? 8. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, Salmo 8, 6. Fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Então, você vê Paulo fazendo a mesma utilidade. Por isso que alguns falam, eu não entro nessa, mas falam que o autor de Hebreus é Paulo. Por isso, porque tem essas similaridades. Mas eu creio que não, justamente porque ele falou, no verso 3. Como esperamos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual o princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que o ouviram. Então, ele se inclui como uma terceira geração, digamos assim, que ouviu o Evangelho. Cristo citou o Salmo 8, Mateus 21, verso 15 e 16. Quando ele ouviu as crianças no templo gritando, Osana, filho de Davi. Mas ele citou os primeiros versos do Salmo 8. Mas quando os chefes e os sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo Osana, o filho de Davi, ficaram indignados. Verso 16. E lhe perguntaram, não está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dois pontos. dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? Volta lá no Salmo 8, nos primeiros versos. Olha lá. Cristo citando o Salmo 8. Bom? Então, vocês têm que ficar atentos na leitura. O Antigo Testamento, o que que interpreta o Antigo Testamento? O Novo. Você usa o Novo para interpretar o Antigo. Por quê? Porque eles fazem citações e aí você entende ao que estava se remetendo no Antigo Testamento. Tá? Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. O propósito de Davi, ao escrever isso no Salmo 8, era mostrar um exemplo desse domínio nos casos mais importantes. ou estender-se às próprias formas inferiores de existência. Para que saibamos que nada é nosso sinão pela benevolência de Deus e por sermos participantes de Cristo. As pessoas gostam de utilizar a antropologia para exaltar o homem. É errado. Apesar de sermos o pináculo da criação, tudo nos foi dado por alguém superior a nós. Nunca deixaremos de ser criatura. E mesmo depois, no estado de glória, receberemos a herança por intermédio de quem? De Cristo. Então, não existe nada que não vai ser nos dado por Cristo. E é isso que o salmista quer dizer. Tanto se remetendo a Gênesis, quanto se remetendo quando Cristo fazer tudo novo. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Não é isso que diz aí no verso 8? Porque ele diz que não vemos todas as coisas em sujeição a Cristo. Por que ele diz isso? O leitor encontrará a resposta a essa pergunta na passagem de Paulo Supracitada. No primeiro capítulo desta epístola, tocamos de leve neste assunto. Uma vez que Cristo mantém constante batalha entre vários inimigos, é evidente que a posse de seu reino ainda não é pacífica. É necessário romper e destruir todos os inimigos ainda. Por isso que não é tudo que está sujeito. Não significa que ele não tem poder sobre tudo. Satanás é criatura. Mas ainda não é o período designado para que rompa com todos esses inimigos. E o homem? Da mesma forma. Vamos olhar pela forma do homem? Não dá para governar tudo ainda. Por quê? Por causa do pecado. Mesmo regenerados. Nós não controlamos nem nós mesmos. Aquilo que eu quero fazer, isso não faz. Mas chegará um tempo que você vai conseguir. É o que estudamos na IBD. Sobre o livre arbítrio. Verso 9. E último. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Essa versão aqui da João Ferreira de Almeida revista e corrigida não é muito boa não nessa parte. Talvez esteja muito diferente a ordem aí colocada. Veja, por exemplo, aqui na King James. Porém, vemos Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos por causa do sofrimento da morte coroado com glória e honra para que pela graça de Deus pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Então tem algumas diferenças das colocações das palavras. E você percebe que no verso 9 quem que é o sujeito no verso 9? Agora é Cristo. Então ele sai do Salmo 8 que falava do homem e agora é transferido diretamente para Cristo. O que isso indica? Que a intenção do autor em tudo que ele falou falando do homem mesmo utilizando salmos era falar de Cristo. Porém, vemos Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Que período que foi agora? Que ele é menor que os anjos? Período de humilhação. O estado humilhado de Cristo. Como o significado da frase por um pouco é ambígua? o autor examina a questão intrinsecamente tal como ela existe na pessoa de Cristo. Ele especifica que nossa consideração a glória que acompanha a ressurreição a qual Davi estende a todos os dons que Deus em sua benevolência tem comunicado ao homem. É notório que a intenção do autor é falar do mediador o homem Deus ou Deus homem Cristo Jesus. no capítulo 1 verso 2 Cristo é apresentado como filho correto? Você percebe que agora pela primeira vez ele fala Jesus ele apresenta como Jesus Jesus é o Deus conosco vem de uma derivação da palavra Josué no hebraico que é salvação do homem então agora ele utiliza esse nome e ao usar o nome Jesus o autor da epístola chama atenção para o aspecto histórico do sofrimento e morte de Jesus sugerimos que o nome estava vívido na mente dos primeiros leitores dessa epístola por causa da constante pregação do evangelho se ele disse que recebeu o evangelho dos apóstolos não foi isso que ele disse no verso 3 significa o que que foi recente a morte de Jesus qual que é o nome mais falado no primeiro século lá na palestina no oriente médio qual que era o nome mais citado lá vocês acham Jesus Jesus e aqui ele cita o nome Jesus tá esses leitores estavam familiarizados com os detalhes da vida da morte ressurreição e ascensão de Jesus é o evangelho que ele disse que não podemos negligenciar e ele diz continuando verso 9 por causa da paixão tem alguma versão assim aí por causa da paixão da morte a da fabita mas paixão aí vem do grego patema e significa aquilo que alguém sofre ou sofreu tá externamente significa um sofrimento um infortúnio uma calamidade um mal uma aflição o autor se refere a causa e o efeito da morte de Cristo a saber o porquê do seu estado menor do que dos anjos e sofrimento a obra de mediação entre Deus e o homem é destacada através da morte amados aqui as coisas ganham um corpo inimaginável ele falou muito sobre o homem em salmo 8 para agora falar sobre a causa e o efeito do porquê que Cristo foi feito um pouco menor do que os anjos justamente para destacar através da humanidade de Cristo como a nossa a sua mediação a salvação dos homens então veja que inspiração que inteligência em construir uma argumentação eu afirmo todas eu não teria a capacidade que esse homem tem de forma alguma de pegar tudo isso e construir e chegar a uma conclusão agora porque o verso 9 nós podemos ter como uma o encerramento de tudo que ele falou do salmo 8 causa e efeito porquê que Cristo se fez menor do que os homens para que justamente se fizesse igual a nós igual ao homem a criação de Deus para que por nós através da sua morte nos resgatar ele nos resgata irmãos e isso essa obediência o cumprimento do pacto da redenção ele foi coroado de glória e de honra por causa da desobediência de um agora vem outro e obedece e tem uma morte e morte de cruz não desobedecendo nenhum aspecto da lei e justamente nos reconciliando com Deus evangelho o autor de Hebreus está pregando o evangelho por causa da desobediência do homem e da maldição que Deus colocou sobre ele em consequência da queda o pecador nunca pode experimentar plenamente o estado descrito no salmo 8 de governar tudo lembra no início que eu falei que fala sobre a insignificância ao mesmo tempo fala sobre ele governar tudo todas as manadas tudo exatamente isso porém diz o autor aqui da epístola aos hebreus vemos Jesus quando ele fala vemos como é que ele inicia aí porém vemos quem Jesus como se fosse uma esperança como se fosse a solução para nós isso amados é o que nos dá alegria porque ele sofreu a morte e obteve vitória ele usa a coroa de glória e honra e governa o universo ou seja se nós queremos voltar a ter toda aquela realeza de governabilidade sobretudo precisamos de quem de Cristo o primeiro herdeiro o primogênito da criação é o cumprimento do salmo 8 quem que é o cumprimento do salmo 8 então irmãos Cristo é o mesmo como se ele dissesse que Cristo triunfou sobre a morte e ressuscitou porque ele fala por causa olha a causa da paixão ou sofrimento de morte foi coroado de glória e honra o que que o homem lá no Éden tinha glória e honra diante de Deus Cristo nos traz de volta isso irmãos e é a única esperança para o homem é como se estivesse citando aqui agora Filipenses capítulo 2 verso 8 a 11 e sendo encontrado em forma humana olha lá um pouco menor do que? os anjos forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte olha lá a paixão a paixão de Cristo é o que? a morte a morte de cruz por isso Deus o exaltou a mais alta posição olha lá rei e lhe deu o nome que está acima de todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra tem relação com o salmo 8? total para que pela graça de Deus complemento do verso para encerrar para que pela graça de Deus provasse a morte por todos o que ele tem em mente é que Cristo tá? cuidado por todos para você não incorrer no universalismo tá bom? já vou explicar isso mas a morte de Cristo é pelos eleitos é por aqueles que tem a fé nele tudo isso que eu estou falando e que o autor de Hebreus está falando também aqui é para os seus eleitos aqueles que tem parte com ele através da fé e assim tomou sobre si o nosso quinhão tomou a nossa culpa tomou o nosso débito e nos redimiu da maldição da morte qual que é o salário do pecado? e o pecado entrou no mundo quando? na queda então o que que Cristo faz com a ressurreição vence quem? a morte a lei habita aonde? no pecado? ou na vida? ou na graça? aonde? a lei desperta o pecado aonde não existe pecado existe lei? não tem como as duas coisas estão relacionadas porque a lei desperta em nós o pecado Cristo veio para uma uma nova aliança firmada no seu sangue foi o que celebramos aqui no domingo ceia do Senhor estão entendendo? olha como as coisas vão se relacionando na teologia então amados ele adiciona pois qual tal coisa foi concretizada mediante graça de Deus então quando eu vejo um Deus feito um pouco menor do que os anjos assim como quem? os homens isso foi por que? foi por que? para que pela? olha a preposição pela graça de Deus a vinda de Cristo é graça a morte de Cristo é graça a fé em Cristo é graça o Espírito Santo é graça a igreja comprada pelo seu sangue é graça a união que nós temos a comunhão pelo Espírito Santo é graça tudo pela graça e é isso que diz o autor de Hebreus parece meio reformado esse cara aqui só a escritura só a grátia só o Cristos claro que essas doutrinas vieram da escritura só estou aqui fazendo um comparativo e o todos como eu disse não significa universalismo Jesus o Salvador obteve a glória e a honra para si mesmo e vida eterna para o seu povo tá a morte de Jesus foi intencional no sentido dos benefícios providos ele diz em João 10 a minha vida eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la tá ele é Deus tudo que ele fez na obra de mediação na morte foi voluntariamente tá bom isso ainda traz mais sublimidade ao evangelho então para todos essa expressão não implica salvação universal pois o escritor menciona um texto um contexto em um contexto mais amplo que muitos filhos não todos filhos são conduzidos à glória consulte aí no mesmo capítulo no verso 10 o que vou pregar semana que vem porque convinha que aquele que que aquele para quem são todas as coisas quem? Cristo e por quem são todas as coisas em trazer muitos filhos à glória então o próprio contexto do capítulo já elimina qualquer tipo de universalismo porque muitos filhos é todos filhos então lógico que o todos aqui que ele fala é todos do seu povo tá e não a todas a raça humana todas as pessoas conclusão meus amados para você juntar tudo aí na sua mente alegre exultante para casa anjos rodeiam o trono de Deus são imortais não se casam em nenhum em nenhum sentido são super humanos por causa do poder e força que tem todavia Deus deu ao homem o domínio sobre as obras de suas mãos a autoridade sobre cada criatura viva no mundo foi entregue ao homem e não aos anjos a comparação e a utilização do salmo 8 que se refere se refere ao homem culmina em quem? ao segundo representante dos homens salvos Cristo o segundo Adão culmina em Cristo que nos fará herdeiros de toda a criação o pleno e perfeito domínio a coroa de Cristo também é a nossa coroa visto que Cristo cumpriu sua obra de expiação e portanto reivindicou a coroa de glória e de honra ele é o governador de direito sobre a criação de Deus e por sua morte ele obteve domínio não somente para si mesmo mas para todos os seus seguidores também nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros conforme Romanos 8 com Cristo Cristo é o segundo Adão e o paralelo entre a citação de Paulo e do salmo 8 em 1 Coríntios 15 que vimos aqui e também pelo autor de Hebreus é notável o termo chave que encontramos tanto em Coríntios tanto no salmo 8 quanto em Hebreus é o verbo sujeitar todas as coisas ambos os escritores demonstram que Deus é o agente e que Cristo tomou o lugar do primeiro homem na plenitude dos tempos e é isso que nós precisamos nos firmar neste que nos resgata Jesus Cristo Deus abençoe nós amém vamos orar seminaristas aí já vão se preparando hebreus é um grande desafio incline sua cabeça neste momento e fale com Deus meu amado agradecendo a ele por toda a graça e misericórdia que ele teve para com nós homens no resgate na fé e principalmente pelo nosso mediador Cristo Jesus que possamos nos alegrar nele e que aqueles que ainda não creem verdadeiramente em Cristo que eles possam se render que eles possam reconhecer que ele fez todas as coisas por aqueles que creem nele e não existe comparação em tudo aquilo que ele nos oferece com esse mundo corrompido que geme que está em deterioração com as coisas guardadas no nosso Senhor e Salvador vamos orar